Música Hoje a Super Varejo está em mais um dia da cobertura do Congresso da FIRAPAS 2014 E vamos agora entrevistar Lynn Marmer, a vice-presidente da rede de supermercados à norte-americana Kroger Como você disse, você tem um programa chamado Customer First, poderia falar um pouco sobre isso? Customer First é a nossa estratégia de negócios, que diz que todo mundo garantia que tudo o que eles fazem mantém o cliente em mente, o cliente está no centro de tudo E então, nós procuramos formas de desenvolver a confiança com o cliente que vem de seus termos, não de nossos termos Isso vem de eles, não de nós, como a companhia É uma abordagem, às vezes, mas nós sabemos que se manter o cliente em foco e manter o cliente no centro do que nós estamos fazendo, nós vamos responder a eles e suas needs e suas interesses Obrigada, você é muito obrigado Você é muito obrigado Obrigada 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 Obrigada